É. A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar e assassinar uma adolescente de 17 anos em Matosinhos, na Grande BH, em novembro do ano passado. Ângelo Março de Melo, de 37 anos, foi preso às margens da MG10, próxima à cidade administrativa. Ele é acusado de violentar e matar Thaisa Pereira Saraiva, de 17 anos, em novembro do ano passado. A foto do homem foi divulgada nas redes sociais. Populares o reconheceram e tentaram fazer justiça com as próprias mãos. De pronto, nós montamos a equipe e deslocamos até o local. Chegando no local, ele não estava mais no local onde haviam passado. Contudo, tivemos o nosso rastreamento. Nesse rastreamento, ao chegar na MG10, nós verificamos um aglomerado de pessoas, onde vimos que uma pessoa estava sendo agredida. Ao chegar próximo ao local, muitas pessoas já saíram correndo, muitos cidadãos que estavam no local, e nós vimos que tinha uma que estava machucada. Ao verificar, constatamos que seria o Marcinho, que tinha ficado no local com algumas lesões. Ângelo foi levado para o hospital João XXIII. Teve alguma lesão nos lábios e um pequeno corte no pé. De acordo com a polícia, o sangue da adolescente foi encontrado no carro de Ângelo. Um exame de DNA comprovou a suspeita dos investigadores. Na época do crime, a garota ficou desaparecida por 17 dias. O corpo foi encontrado carbonizado na zona rural de Matosinhos, região metropolitana da capital. Marcinho, como é conhecido, tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e uma tentativa de estupro que aconteceu em Pedro Leopoldo. Ele, a todo tempo, estava muito calmo e não queria conversar. Ele não queria conversar sobre o fato e alegando que isso aí ia falar diante do juízo. A nova etapa de vacinação contra o HPV tenta convencer os pais de que a imunização contra o câncer é segura e eficiente desde que sejam tomadas as três doses. Na sala de aula, a professora tira dúvidas e orienta sobre a importância da vacina contra o HPV, que causa câncer no colo de útero. As meninas podem adquirir este vírus do HPV e pode dar um câncer onde? No útero, muito bem. Informações importantes para meninas de 9 a 11 anos de idade. Alvo desta etapa da campanha nacional de vacinação contra o HPV. A vacina será distribuída gratuitamente nas escolas e centros de saúde. Minha mãe falou que isso realmente evita o câncer do colo do útero. O câncer de colo de útero é o terceiro tipo que mais mata mulheres no país. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 15 mil novos casos devem ser registrados este ano. E a vacina é uma das principais formas de prevenção. Nós ampliamos a faixa etária das jovens que têm a proteção contra o HPV antes do início da atividade sexual, o que garante ainda mais a proteção da vacina. A vacina previne contra quatro tipos de HPV, responsáveis por mais de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Cada menina precisa tomar três doses para ficar imunizada. A próxima etapa será daqui a seis meses e a última em cinco anos. Jovens de 11 a 13 anos que não receberam a segunda dose da vacina devem procurar os centros de saúde. A campanha também inclui mulheres até 26 anos de idade portadoras do vírus HIV. Uma vacina segura, garantida pela Organização Mundial de Saúde, aplicada em mais de 100 países, não há registro de acidentes graves de óbitos por uso desta vacina. Segundo especialistas, o próprio sistema imunológico das pessoas pode eliminar o vírus em alguns anos. E apenas cerca de 1% das mulheres infectadas vem a desenvolver o câncer de colo de útero. Apesar do número baixo, é preciso se prevenir. E não só com a vacina. O uso de preservativo durante as relações sexuais e aquelas mulheres manterem o controle ginecológico e o exame de Papa Nicolau. Mesmo a população vacinada, a gente tem que manter essas outras medidas. E durante o lançamento da campanha de vacinação, o ministro da Saúde e o prefeito de Belo Horizonte comentaram sobre o panelaço durante o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff. Numa sociedade democrática, todas as pessoas têm direito a se manifestarem. Entretanto, fica muito evidente que são setores da classe média alta, setores instrumentalizados por partidos políticos de oposição. Como eu disse, numa sociedade democrática, todas as manifestações são aceitáveis, desde que elas sejam fenda ordem. Agora, o que não pode ser aceitável é querer resolver e reverter o resultado das urnas que deu a vitória à presidenta Dilma. A democracia brasileira, em constante evolução e aperfeiçoamento, a cada ano nós vemos a opinião pública se sofisticando em termos de cobranças, em termos de manifestações de todos os segmentos sociais. Isso é muito bom. Nós não devemos ter uma sociedade apática, conformista. O que nós precisamos é que as instituições, a estabilidade das instituições seja respeitada para que haja continuidade do processo democrático. E para comentar as últimas da política, eu recebo o nosso editor do assunto, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Qual análise se faz aí desse protesto em parte de BH e também em outras cidades do país? Boa noite, Monique. Olha, Monique, o protesto, ele é legítimo. Faz parte da democracia, como disseram agora o ministro e o prefeito de Belo Horizonte. Aliás, o Márcio Lacerda tem uma experiência do que viver sob um regime ditatorial. Então, ele sabe exatamente o que está falando. Eu acho que é legítimo. Eu acho que o que não é legítimo é a grosseria, é o palavrão, é o desrespeito ao cargo. Nem tanto a pessoa, embora também mereça o respeito, vai manifestar. Eu acho que é legítimo. Faz parte, sim, do regime democrático. Aliás, Minas tem uma tradição de protestos. Já em 1830, Dom Pedro I, quando veio a visita do Ouro Preto, foi recebido como protesto. Os sinos tocaram o dobrado de finados, protestando contra a visita do príncipe Dom Pedro I. E ainda sobre o que o ministro acabou de dizer na reportagem, que o país está dividido entre a classe média, que é contra a Dilma e as classes mais baixas, que são a favor. Ou, enfim, existe essa divisão? Olha, na verdade, esse panelaço de ontem, esse movimento de ontem, já caracterizou um pouco isso aí. Ele foi muito mais concentrado, ou praticamente existiu na zona centro-sul de Belo Horizonte, e também na região sul de outras cidades do país, de outras cidades do país. De maneira que isso aí já estabeleceu mais ou menos isso. Agora, eu acho que não é bem como o início disso. Acho que majoritariamente, a classe média é contra o presidente Dilma. Claro, ele votou em Aécio na última eleição. Agora, o Aécio também teve votos na classe menos favorecida, chamada classe C, D, E, por aí. Em relação ao impeachment, procede esse movimento, enfim? Não, eu acho que não tem sentido, não faz sentido. Faz sentido, sim, o protesto, a manifestação. Agora, pedir impeachment a um mandato a um presidente, a um presidente está, a rigor, no segundo mandato, no terceiro mês da sua gestão, acho que não faz sentido, até porque também não há nada que incrimine a presidência da República objetivamente em qualquer dessas coisas que foram denunciadas atualmente. Elinemberg, você continua aqui comigo, porque agora a gente vai falar sobre a Operação Lava Jato. O ex-presidente do Superior Tribunal Federal esteve na capital hoje e declarou que o Poder Judiciário tem autonomia suficiente para julgar os políticos investigados. Vamos acompanhar. Representantes do Poder Judiciário e advogados participaram da solenidade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizada na manhã desta segunda-feira na sede da OABMG, na região centro-sul de Belo Horizonte. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, participou da solenidade. Brito afirmou que acredita na independência do Poder Judiciário no julgamento dos políticos investigados pela Operação Lava Jato. Segundo o ministro, o julgamento dos envolvidos no Mensalão foi a demonstração dessa independência. A ação penal 470 e essa investigação agora conhecida como Petrolão, as duas sinalizam uma prática brasileira que a Constituição excomunga, refuga e a sociedade não aceita mais, que é a compra da governabilidade. Que a governabilidade se costure por outros modos, pelo princípio da harmonia dos poderes, a partir do que? Do consenso, da coalizão de forças em torno de objetivos lícitos. Carlos Aires Brito comentou ainda sobre o protesto agendado para o próximo domingo, em que os participantes pedem a saída da presidente Dilma Rousseff. Segundo o ministro, não há parâmetros legais para um pedido de impeachment. Ao que parece, ela não incorreu em nenhum crime de responsabilidade nesses dois meses e dez dias em torno disso. Então, é preciso entender que o impeachment tem pressupostos técnicos que parecem não estar presentes. E o prefeito de Belo Horizonte também falou hoje sobre a citação de nomes de políticos mineiros, entre eles o do senador Antônio Anastasia, na lista da Operação Lava Jato. No caso específico do senador Anastasia, eu acho que a investigação vai dar em nada, porque foi a única, aliás, como ele disse, a única investigação que não está baseada em delação premiada. Foi baseada numa referência muito vaga de um transportador de dinheiro, que já deveria, inclusive, ter sido trazido a Belo Horizonte, para mostrar em qual casa ele entregou esses recursos. Vindenberg, essa citação aí do senador Antônio Anastasia, né, nessa lista tão esperada, né, sexta-feira, enfim, tem que ser encarada de que forma? Antes de responder, o ministro acabou de dizer o que eu havia dito antes, que não há provas, não há nada que incrimine a presidente Dilma nesse processo que está aí. Muito bem. No caso do senador Anastasia, é preciso entender o seguinte, o ex-governador é um cidadão de bem, claro que é, mas ele está no meio em que essas coisas acontecem, e, portanto, ele está sujeito a tudo isso. Infelizmente, ele está nessa relação, para surpresa de todo mundo. Mas é preciso entender que nós deveremos dar sempre, ter sempre em mente, a presunção da inocência. Ou seja, a pessoa que é acusado, ele é inocente até provar em contrário. Então, essa presunção da inocência cabe em todos, inclusive, evidentemente, ou talvez mais ainda, no senador Antônio Anastasia. Falando nisso, quais são os próximos passos agora da Operação Lava Jato? Depois dessa divulgação da lista... Agora, Monique, é a Polícia Federal. A Polícia Federal vai apurar, porque todos estão no inquérito, estão sob investigação. Não quer dizer que sejam condenados. Mas a Polícia Federal vai levantar provas para eles, depois o Ministério Público pode oferecer denúncia, e depois o Supremo Tribunal pode julgar, absolvendo ou não. De maneira que nós estamos em uma fase de coleta de provas, de indícios, para sustentar uma denúncia ou não do Ministério Público. O Ministério Público pode simplesmente não denunciar. O senador Anastasia, por exemplo, ou não denunciar um outro. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite. Boa noite, Monique. Para você de casa também, uma boa noite. Eu se espero amanhã, às 6h50 da noite. Até lá. Tchau. Tchau.